Vem o sertão Vem o sertão nos espera sorrindo É um pai que castiga sentindo vontade de nos embalar Vem sertanejo sofrido e sem sorte E mesmo na hora da morte coragem não se dê faltar Vem que nesse sertão de bravura não há uma só criatura Parada sem nada fazer Vem que esse chão é bem firme e forte É nosso sertão, nossa terra, bendito sertão do meu norte Vem o sertão tá chamando a gente O sol era frio, era quente e o vento pra nos refrescar Vem o sertão nos espera sorrindo É um pai que castiga sentindo vontade de nos embalar Vem sertanejo sofrido e sem sorte E mesmo na hora da morte coragem não se dê faltar Vem que nesse sertão de bravura não há uma só criatura Parada sem nada fazer Vem que esse chão é bem firme e forte É nosso sertão, nossa terra, bendito sertão do meu norte É nosso sertão, nossa terra, bendito sertão do meu norte